Das mais de 158 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde, apenas 64,4% foram aplicadas, cerca de 93.580 doses. As vacinas chegaram no dia 15 de fevereiro e foram entregues em 134 cidades, mas só 94 municípios conseguiram aplicar acima de 70% das vacinas. Vários deles conseguiram a cobertura acima de 70%, mas somente 4 municípios conseguiram a cobertura de 100%. Então é preciso sim que a gente continue com as campanhas, continue com a vacinação. Goianira está entre as 4 que conseguiu aplicar 100% das vacinas. Nessa faixa etária, que a vacina da Dengue tem a cobertura, foi na rede escolar. Nossos alunos com essa faixa etária estão no período integral, então nós decidimos ir em loco, ir até a escola para que a gente conseguisse atender o maior número de adolescentes. E foi sucesso, a equipe muito bem treinada, de muita confiança, a gente conseguiu ir até essa rede escolar e atender todos esses adolescentes. Inicialmente, apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos poderiam receber as doses. Mas como sobrou vacina e elas estão próximas de vencer, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária de imunização. Agora, até que as vacinas que estão em Goiás acabem, qualquer pessoa de 4 a 59 anos pode ser vacinada. Mas tem que encontrar a vacina. Aqui nesse posto mesmo, já acabou. Falaram que só amanhã, a partir das oito, que vai entregar a senha, que acabou a vacina da Dengue, que hoje não tem mais. Você queria vacinar quem? Vacinar toda a família, meu filho de 10 anos, filho de 16 e o esposo. Na manhã desta quinta-feira, ainda tinham cerca de 60 mil doses em todo o estado. Não há previsão de chegada de novas doses em Goiás. Mas nesse momento, deixar claro que de 4 a 59 anos é até terça-feira ou até enquanto durarem os estoques dos municípios. Deixando claro que a segunda dose dessas pessoas está garantida. Então, na nota que o Ministério da Saúde nos enviou, ficou muito claro que quem receber fora dessa faixa etária de 10 a 14, a primeira dose terá a sua segunda dose garantida, que deve ser aplicada 90 dias após a primeira. Já foram confirmados até agora 109.978 casos, 22.106 casos foram notificados, 117 mortes confirmadas e 151 mortes suspeitas em investigação. A Dengue pode causar complicações e matar. Anápolis é a cidade que mais registrou mortes. 21 pessoas perderam a vida por causa da doença. Em Goiânia, são seis mortes. Foi na capital que uma jovem grávida de 22 anos e o bebê dela de sete meses morreram no dia 27 de março. A mãe da jovem conta que ela deu entrada no hospital particular com sintomas de Dengue. A minha filha entrou no hospital e saiu do hospital morta em três dias. E assim, não dá para esperar negativar ou sair um exame de Dengue, entendeu? Chegou com um quadro que indica Dengue, é UTI. Se ela tivesse entrado na UTI no dia que nós entramos no hospital, a minha filha estava salva.